Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, filho ameaça matar e atear fogo na casa da mãe de 50 anos. Aposentada fica ferida em acidente de trânsito no centro de Batatais. Polícia militar apreende vários insumos agrícolas furtados de fazenda e droga no Geraldo Ferraz de Menezes. O carro é furtado no centro. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um desocupado de 28 anos foi preso na madrugada de hoje depois de ameaçar a própria mãe de morte em São Joaquim da Barra. De acordo com informações da polícia militar, a vítima de 50 anos contou que o filho já tem passagens por envolvimento com vários crimes. Ele estava descontrolado e disse que iria atear fogo na casa. Ao tentar controlar a situação, ela novamente foi ameaçada. Os militares conseguiram prender o rapaz, que foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e encaminhado ao CDP de Franca. Uma aposentada de 59 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na área central de Batatais na tarde de ontem. Segundo o BO, o contabilista ASS, de 71 anos, alega que transitava com seu carro pela rua Celso Garcia, sentido centro-bairro. Quando estava próximo ao cruzamento com a rua Santos Dumont, onde há um semáforo e o sinal estava verde, ao avançar, não percebeu que a senhora MOAAM, de 59 anos, estava atravessando a via. Ele tentou frear, porém não conseguiu evitar o atropelamento. Aposentada, com ferimento na cabeça, foi socorrida por uma ambulância do SAMU até a UPA, onde foi atendida e ficou em observação. O seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista do carro não se feriu. A Polícia Militar de Batatais apreendeu vários insumos agrícolas que foram furtados de uma fazenda e droga no condomínio Geraldo Ferraz de Menezes na tarde de ontem. Os detalhes desta ocorrência na reportagem de Antônio Claré e do cinegrafista Paulo Tolentino. Na data de hoje, nós desencadeamos uma operação voltada para coibir o trafo de drogas no Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes. E durante as diligências e vistorias no local, em uma das garagens do Conjunto Habitacional, nós tivemos o êxito de localizar vários produtos agrícolas. Ebsidas, fungicidas, inseticidas, uma máquina, um soprador usado em cafezais e também uma pequena quantia em drogas. Ali, esse local é conhecido pelo tráfico de drogas, né, senhor? Sim, a operação foi voltada para esse fim, para essa finalidade. E como os traficantes locais receptam, recepcionam muitos materiais provenientes de furto e roubo, também decidimos desenvolver essas vistorias na localidade. Então não foi nenhum fruto de alguma denúncia? Não, não foi fruto de denúncia, foi fruto do próprio trabalho da Polícia Militar, né, do interesse e na busca desses ilícitos. Sargento, esses produtos, eles foram furtados de onde? Bom, tem-se a notícia que foi furtado no dia 28 de abril em uma fazenda próxima à usina Batatais. O proprietário pediu sigilo, né, então a gente só define essa proximidade com a usina Batatais. Eles se utilizaram no período noturno e, com certeza, algum meio de transporte para levar até o conjunto habitacional. E o que foi furtado somente esses produtos aprendidos hoje? Acreditamos, né, que parte dos produtos já tenha sido comercializado. Segundo a estimativa de uma funcionária, os produtos estão avaliados em mais de 20 mil reais. Ninguém foi preso, né, Subi? Não, detivemos algumas pessoas que estavam, né, no local de vendas, mas não tivemos como relacionar-nos a esse produto que foi encontrado. A seguir, carro é furtado no centro. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Uma engenheira civil de 44 anos teve seu veículo Fiat Línea Prata, ano 2009, placas CZG 4566 de Batatais, furtado na rua Coronel Joaquim Alves, no centro, na noite de ontem. Segundo o BO, SRCP alega que deixou o carro estacionado no local por volta das 18h30 e foi até uma academia. Quando retornou às 20h20, descobriu o furto. A polícia foi chamada, foi feito um patrulhamento, mas o veículo não foi localizado. Ninguém acertou as dezenas daqui na concurso 4.701 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2.800.000. As dezenas sorteadas foram 10, 11, 19, 41 e 48. A Loto Fácil Concurso 1674 teve duas apostas ganhadoras de mais de R$ 940.000. Os números sorteados foram 01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. O Fique Sabendo termina aqui. Luciano Dami vem aí no Educadora Entrevista. Acompanhe nossos programas também pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, TV Educadora Batatais. Uma boa tarde para você e até amanhã.